Pessoal, vocês tem Mini Cooper e coloca um farol de LED ou LED no milha e ele fica dando aquelas piscadas quando eu ligo o carro, só quando eu ligar a partida, tá vendo? Aqui a gente colocou LED no milha e o farol de LED, só de ligar a partida do carro ele já fica dando essas piscadas, chama flick, tá? Aqui você pode colocar Canceler pra apagar a luz do painel, mas esses flick eles não saem, tá? Só saem através de codificação, então a gente vai fazer agora a codificação e demonstrar pra vocês Liga aí só pra eles verem funcionando Apresentação do farol de LED, tá? Farol de milha, DRL, farol de milha agora, pode ligar o farol baixo, farol alto Farol baixo, farol alto, certo? Pessoal, agora a codificação finalizada, certo? Aqui pode ligar o farol tranquilamente agora que ele já não pisca, tá vendo? Antes de ligar o farol ele já não pisca, tá? Certo, pessoal? E aqui também ativamos a apresentação do Welcome Home, certo? Então conforme você travou, na hora que você destravar pra entrar no carro Ele faz essa apresentação do farol e dos faróis, certo? Farol de milha, farol baixo e o DRL Certo, pessoal? É isso aí, mais um Mini Cooper finalizado Vamos que vamos, Preto Car O que é isso aí?